Olá família do canal Everson Cadu Ribeiro, sejam todos bem-vindos. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe nas redes sociais. Trabalho para o amor, trabalho para afastar o rival. Pacto de Lúcifer, pacto de Milite. Hoje eu venho trazer uma simpatia do melão. Fita, tela preta e vermelha, um pano preto. Vamos à simpatia. Pegar duas fotos, uma que seja sua, como fosse essa, e a outra do seu amor. Pôr as duas de rosto com rosto. E pôr aqui dentro. E pôr aqui dentro. Acender as duas velas. Pegar o pano preto. Pegar a fita preta vermelha. Fazer um laço. Deixar a queimar a vela toda. Entregar dentro das energias. Nas forças e os seus eixos sete encruzilhadas. Vamos à oração. Senhor Todo-Poderoso. Senhor Todo-Poderoso, enxu sete encruzilhadas. Dentro do seu campo, encantado, enxu sete encruzilhadas. Eu venho te invocar. Eu venho te invocar neste momento de força e luz. Diga seu nome. Neste grande momento, eu venho te pedir para que possa trazer nome da pessoa amada. Traga da onde esteja que possa atrair para mim, neste exato momento, o amor de tanto que eu quero seja lançado e venha agora. Nome da pessoa amada. E com as suas energias, enxu sete encruzilhadas. Faça mexer exatamente. Seja lançado e venha agora para os meus braços. Toda a sua concentração, que agora seu pensamento me pertence. Nome da pessoa amada. Que venha ao meu encontro, ao meu... E venha se rastejando. Venha para mim. Diga seu nome. Exu sete encruzilhadas. Ponha em sua cabeça que não poderá viver sem mim. Entre agora na minha sintonia. Desperte o seu amor. Nome da pessoa amada. E que retire o seu orgulho e sua vontade. Volte e tenha uma forte vontade de me ligar. Mexa e entre em sua mente. Nome da pessoa amada. E faça pensar em mim. Diga seu nome. Não tenha força de me resistir. Quebre todas as forças. Por mais que queira se afastar de mim. Não vai conseguir resistir. Entre em sua mente e faça ligar agora, nesse exato momento. Nome da pessoa amada. Nome da pessoa amada. Encho sete encruzilhadas. Que nesse instante tenha essa força e essa luz e essa energia. Que vai me ligar. A sua mente mandará pensamento para me ligar. A sua mente verá que você está louco de amor por mim. E muito apaixonado. Sentirá minha falta. E sentirá saudades. A minha presença é mais forte. E domina a sua energia. Nome da pessoa amada. Nome da pessoa amada. Meu eixo sete encruzilhadas. Faça que nesse momento faça pensar em mim. Eu invoco toda a sua força e todo o seu poder. Que mexa em sua alma. Em seu espírito. Em tudo que você está relacionado. E faça sair do seu local. E vir me procurar. Nome da pessoa amada. Venha nas suas forças e amarre para mim. Eixo sete encruzilhadas. E mexa em sua alma agora. Fortaleça. Traga para mim que seu coração esteja agora em diante me amando. E seu corpo também. Venha. E teve. E terá sempre essa energia contigo. Nome da pessoa amada. Que tire todas as dúvidas que tem agora nesse momento. Que é o senhor eixo sete encruzilhadas. Amarre e seja definitivo para sempre. E todo o mal que está te atrapalhando. Por ordem de espíritos. Ou influência do mal. Ou de macumba ou feitiçaria. Seja agora nesse momento expulso para sempre. Da sua vida. Assim seja feito nesse momento. Esta grande e poderosa oração. Eu tenho o pedido a te fazer. Eixo sete encruzilhadas. Nesse momento. De amor e força. Obrigado. Eu peço, meu Pai, traga para mim o meu homem e ele venha agora, desesperado, nome da pessoa amada. E que esteja gostando, sempre me amando agora, nesse momento, e das pessoas que em se aproximar dele sinta um frio, um nojo e se afaste totalmente. Não dê nenhuma bola ou conversa para mim. Mexa agora em sua mente, e enche os sete encruzilhadas, e me traga para mim, nas minhas mãos. Salve a sua força, salve o seu poder, salve a sua energia, e enche os sete encruzilhadas, salve a sua grande força e todo o seu poder, e enche os sete encruzilhadas, salve, salve. Assim sempre serás, para todo o sempre. Amém. Esse aqui que você vai fazer, vai amarrar em uma árvore, tá? Seja dentro de uma mata, seria melhor. Se tiver dentro de sua casa, mas que ninguém veja, tá bom? Salve a sua força, e enche os sete encruzilhadas, salve com seu poder.